Barack Obama presidiu esta quinta-feira a inauguração do museu que vai perpetuar em Nova Iorque a memória das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. Estiveram presentes as sobreviventes, familiares das vítimas, socorristas e bombeiros. Presenta também Rodolfo Giuliani, o presidente do município, à data dos atentados. O grande público só o pode visitar a partir de 21 de maio. Os ingressos já estão à venda. Aqui podemos contar a sua história para que as gerações vindoras não esqueçam nunca. Em cada degrau que se desce na longa escadaria para o centro de New York City, o desgosto será mais doloroso para muitos. Vai ser uma experiência muito forte e necessária, mas subsiste em questões preocupantes sobre o financiamento do museu. Funcionários de Nova Iorque estão a pedir ao Congresso para o subsidiar, como faz com outros museus. É uma polémica que está longe de acabar. O que é uma história que se desce no final da época. O que é uma história que se desce no final da época. Amém.